Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Hugo, eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo E dessa vez galera, eu tô mostrando o Skype do canal, isso mesmo Aqui a foto do negócio do vídeo Aqui ó, amante do aquarismo, letra maiúscula, letra maiúscula Amante do aquarismo, beleza? Aqui amante do aquarismo Venha tirar as suas dúvidas, aqui tem também canal do Youtube Onde tá o aquarismo? Deve tá ruim Aqui os meus peixinhos Então é isso, espero que vocês tenham gostado Adiciona aí no Skype Amante do aquarismo Letra maiúscula, amante do aquarismo Letra maiúscula Então falow, deixa like, se inscreve no canal Então é isso, falou-se, fui!